O que é que eu gostava, mas eu tive saudade O Vini tá pensando pelo que ele gosta, que é liberdade Tô voando demais, eu sou fusão, por isso que eu tô em ascensão Liberdade eu tô tipo farda, mas chamando a atenção com as cores do pavão Tô brincando, tô fazendo isso, só que eu volto em cima da cara E eu tenho consul, eu tô mostrando toda a cara, por isso eu não tenho marra E eu vou falando que eu tô catando todas essas cigarras, eu tô tipo fogo Eu cresci no meio da mata, mas também cresci no meio do disco Cê não é pavão, cê tá perdido na improvisação Acha que vai vir ganhar amigo, não mandou um rap aqui na sessão Não é pavão, por isso que eu falo, tá ligado, truta, cê é um matiriça Pode me chamar de urubu, que eu te matei, cê tá perdendo a carniça Essa que é a fita, se liga amigo, cê vai tomar no bigode Porque cê pode chamar um comboio e não me ganha com boicote Sabe por quê? Cê falou que tá voando, eu mostro rap na sessão Aqui não é espaço pra quem tá voando, é só MC que anda com o pé no chão É isso, sempre, acabou Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Peter Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Magno Magno a série, tudo que vai Volta Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro arco, que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro arco, que esse beat é de bandido Eu quero o rei, eu quero o rei E o que mais quer rei? Se mate, caralho, essa porra é o caldeiro Eu rio no início, a beira de um precipício E pra bater no Billy, esse cara aqui vai ser meu piso Cê tem que entender na moral Perigo ter King of Fighters Cê vai trombar de frente pro Rugal Mas eu nem só chefão, só trouxe especial Pra poder fazer um rap sobrenatural E esse cara não entende a diferença Cê é animal, é o leão Fique rei da selva pra vencer um bocal Que não faz rima, não me atacou e não tem resposta Por isso a infusão, cê não trouxe uma proposta E é assim que funciona, por isso tá no fase Vá que eu te prego de passar a próxima fase Você quer ser um chefão, por isso não é cria Eu te mostro que você não é a correria Aê patrão, vou mandar cê tomar no cu genugou, vou mandar cê da legenda 3x0 Cê é pushão, 3x0 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 0x0 3x0 3x0 Só tem duas opção, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opção e qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Um favelado que vive na multa, com certeza ele já tá na luta Eu quero questão de disputa, vai me impulsar mas é de uma causa que não é justa Porque se você é chefe, eu vim só pra trabalhar Eu ergui seu império todo e você tem o que seu dinheiro só pra lucrar Você que falou que eu sou patrão, você tá ligado que eu vou com a fé Você pode ir na sua multa, eu não tenho multa, eu só ando a pé Eu não tenho carro, olha eu roubado, sabe mano, tá de amarelo Eu não tenho carro, eu vim aqui a pé, mas parou na minha reta, eu te atropelo Cê vai ir até por isso, certo? Pede que dá a multa no metrô, porque quem tem medo de vai dar um meio escuro Cê vai brigar com a cara no chão, porque eu tenho muito peito fruta Se for tiver banamuta, eu tô disponível Não entendi o que cê falou, porque eu faço rap só de coração Vagalu, meu caralho, aqui é babaiaga, eu tô assustando até bicho papão Tô no caminho, eu assustando aos bicho papão Cê querendo ganhar, mandando papinho Vagaiaga, cê não é fraca, por isso eu mando cê te foder Entende porque só anda a pé, porque sua casa aqui anda o zê Não entende o que eu vou com a fé, na sua casa tem perna e ela tem vida Quando você não tiver uma caga, eu quero ver aonde cê encontra a saída Não, não, cê tem que entender, amigo Eu tô no vinte, então desenrole Minha casa é lá, encatando vim SP Eu vim pra bater em bunda mole É porque a vida sabe como é que funciona Por isso mesmo eu tô tranquilo Minha casa a sete cento quilômetros E esse MC sete pão do chão Sete quilômetros a sete pão do chão Eu tô pisando em cima Porque o cara que pisa no solo É aquele que tá fazendo rima Que não vamos ver se você tem vento pra pisar no asfalto Eu sou tipo um filho da terra Depois de cê morrer tem que ficar no alto Eu não quero saber qual que é a vida Cê sabe mano que eu não tô puto Cê pode ser filho de quem quiser Hoje eu te matei, então mãe tá de luto Sabe nem o que eu vou falar Cê não entendeu o que meu ver cê viu Cê queria mesmo me ganhar Cê pisou em mim, eu sou escorregadio Caralho, batalha foda Barulho pra quem gostou dessa batalha Barulhos, barulhos Pra quem gostou das divas do Virre Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das divas do Magnos Magnos Barulhos, barulhos Barulhos com o Virre aí parte